Olá, boa tarde! A última tarde do evento do segundo encontro de sócio-antropologia política do corpo da saúde da doença e da morte, reflexos e reflexões da pandemia. Hoje nós estamos aqui com a mesa redonda, para o momento, gente, a mesa redonda... Análise política. Mesa redonda, análise política da pandemia da Covid-19 no Brasil, com os palestrantes, professor Marcelo, ou professor mestre Carlito Linde Almeida Filho, gente, eu estava olhando o MIE, né, eu acabei lendo o Marcelo, professor mestre Rogério de Oliveira Araújo. Deixa eu procurar aqui o currículo deles. É, já, já. Carlito Linde Almeida Filho, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Piauí, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas, teoria sociológica, polícia militar e métodos de policiamento, violência e violência simbólica, gênero, sexualidade, educação e... Educação no ensino de Sociologia, juventude e rock. E eu acho que o teu currículo não está completo, que eu peguei no... E ele também é mestre em Sociologia, né, Carlito? Exatamente. Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Piauí e agora é doutorando em Sociologia também, né? Exatamente. Pela Universidade Estadual... Doutorando pela Universidade Estadual do Ceará. Federal. Federal, desculpa. Universidade Federal do Ceará. E o Roger... É licenciado em Sociologia, professor seletivo de Estado, ministrando a disciplina em Sociologia, professor de História na rede privada, mestre em Ciência Política pelo programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, atuando na linha de pesquisa Democracia, Comportamento Político e Cidadania. Membro do núcleo de pesquisa da criança e do adolescente no PEC e do grupo de pesquisa Democracia e Marcadores Sociais da Diferença. Participa do grupo de pesquisa, né, do qual ele faz parte, né? E é isso, que é a culpa, os atropelos aí na apresentação de vocês. Mas é um prazer ter vocês aqui hoje conosco, essa tarde. Dois egressos do curso de Ciências Sociais de Parnaíba, que já estão fazendo nome, sobrenome. O céu não é mais limite para vocês dois. Fico muito, muito feliz e eu acredito também que não só eu, como a Karina e todos os professores e professoras do curso de Ciências Sociais aqui da UESP de Parnaíba, ficamos muito felizes e orgulhosos da trajetória de sucesso de vocês. E agora vocês vão, né, os que não conhecem ainda a Carlita e o Rogério, vocês vão se deleitar, né, com duas horas aqui desse debate gostoso, dessas duas, dessas duas lindas criaturas, né, na mesa análise política da pandemia da Covid-19 no Brasil. E é isso, a vez e a voz, o espaço, são todos de vocês, e eu vou aqui me retirar para os bastidores do estúdio. Ai, ai, maravilha, né, obrigado aí pela acolhida da professora Durtis, descarguendo também a professora Karina, que está aqui nos bastidores com a gente. Carlita, esse colega aí, parceria também, a gente, além de estar aqui nessa mesa, a gente também trabalha em outros projetos aí, educativos na área de Ciências Humanas e Sociais. No finalzinho aí, até convido o Carlito para fazer a propaganda do projeto, né, Carlito? No final, você apresenta aí para o pessoal, para eles acompanharem o nosso trabalho em outras arenas. E na tarde de hoje, assim, a gente foi convidado para contribuir, talvez, numa pauta bem delicada, no momento atual que a gente vive no Brasil. Falar de política no Brasil já é uma pauta delicada. E falar da gerência e da política diante desse momento histórico que a gente vive, que é a pandemia da Covid-19, né, se torna ainda mais delicada no Brasil para uma série de fatores que nós brasileiros sabemos muito bem e que até mesmo dentro dos nossos municípios, nas nossas realidades políticas mais próximas, a gente também sabe e vivencia o que tem sido a gestão política dessa pandemia e como isso afeta a nossa vida, né, diretamente. E aí, nesse sentido, para contribuir um pouco com essa fala, fazendo essa análise um pouco mais sociopolítica, né, a gente traz alguns questionamentos, algumas pontuações para esse encontro da UESP, essa casa na qual eu me formei no curso de Ciências Sociais, nesse encontro que traz essa reflexão sobre a saúde, sobre a doença, né, sobre a vida, principalmente, e os dilemas que a gente enfrenta. E, para isso, eu queria pontuar alguns elementos com vocês ao longo dessa tarde, aí depois até fazer uma conversa com o professor Carlitos, para a gente debater um pouquinho aqui as proposições. E a primeira coisa que a gente tem, quando a gente pensa em análise política, é entender como ela afeta diretamente a nossa vida, como a política está presente no nosso dia a dia. No Brasil, a gente tem um ideal sobre a política que é algo um pouco mais distante, parece que a política é a campanha, é o ano da eleição, quando, na verdade, o nosso dia a dia é permeado por acontecimentos políticos, por ações políticas, e a nossa vida é controlada por ela, né, desde o preço que a gente paga nos alimentos, nos combustíveis, até o acesso ou não a serviços essenciais para a nossa existência, dos quais a gente destaca a saúde, né, ressaltando aqui a questão da pandemia e como ela tem sido enfrentada. Para a gente entender um pouco melhor isso, e aí eu trago uma pequena projeção para vocês, algumas perspectivas sobre como a ciência política tem estudado essa questão da pandemia. Quando a Covid-19 surgiu, todos os cientistas de todas as áreas procuraram se debruçar para entender e estudar esse fenômeno, que é um fenômeno da saúde, é um acontecimento que impacta a saúde, primeiramente, mas que é também um acontecimento social, porque exige uma reação da sociedade para poder lidar com a pandemia, com o enfrentamento à doença, com a organização da sociedade para poder superar esse obstáculo. Então, se os médicos foram pesquisar como produzir as vacinas, como encontrar melhores tratamentos contra a Covid, nas ciências sociais, e aí eu destaco aqui na ciência política, os pesquisadores, a gente se debruçou mais para entender, tá, como é que os gestores, como é que a política está lidando com isso, como é que está ocorrendo essa gerência, essa gestão, quais os problemas estão ocorrendo aí, como poderia ser feito melhor. Nesse sentido, a gente precisa entender um pouco sobre como as dinâmicas políticas do nosso país, elas são organizadas. E para isso, eu trago, para quem acompanha aí no YouTube, né, vocês estão vendo no slide, tem alguns pontos para a gente entender. O primeiro é compreender a organização política do nosso país. O Brasil, ele tenta se organizar dentro do que a gente chama de um pacto federativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente, de certo modo, forma uma união dos estados, dos territórios brasileiros, para esse conjunto formar o nosso país, o Brasil. E cada estado teria, de certo modo, uma autonomia política para se pensar. Seriam os entes federados, né. E nesse pacto federativo, para formar o Brasil, nós temos, de um lado, algumas competências que ficam para a União, para o país como um todo, outras competências que ficam a cargo dos entes federados, dos estados, e outras competências que ficam a cargo do poder municipal, que é esse que está mais próximo dos cidadãos, de fato. Então, dentro dessa organização, o Brasil, inicialmente, ele se estruturou, principalmente a partir aqui da Constituição de 88, num pacto federativo que concentrou muitas ações no que a gente chama de união, ou seja, na gerência enquanto país. Então, a União, ela tem uma maior autoridade, e ela tem uma maior, ela tem mais recursos disponíveis para poder pensar e para poder gerir políticas públicas do que, por exemplo, estados e municípios. Inicialmente, por que isso foi pensado? Essa distribuição foi pensada um pouco devido ao tamanho do Brasil. Então, como o nosso país é um país continental, que muitas vezes a gente não se liga nesse elemento geográfico do nosso território, nós somos o quinto maior país do mundo, também uma das maiores populações do mundo também, então, essa perspectiva de centralizar a organização política mais na figura da União, na figura da presidência da República, do Congresso Nacional, foi uma maneira de tentar, de certo modo, otimizar e tomar decisões mais rápidas que pudessem chegar nos entes federados em todo o território nacional. Essa era a ideia que se tinha quando o PAC foi realizado na nossa Constituição de 88. Um dos problemas que a gente tem quanto a isso é que os estados se tornaram muito dependentes da União, em questão de recurso financeiro, em questão mesmo de uma maior autonomia para gerir e para poder pensar políticas mais adequadas para o seu próprio território, para a sua própria população. Isso já era uma dificuldade, né? O impacto federativo no Brasil já era uma coisa que vinha sendo discutida, que vinha sendo problematizada, mas a pandemia, ela veio dar um choque de realidade nessa situação e na distribuição de competências entre os entes federados, principalmente quando a gente vai ter aí uma ideia de desalinhamento entre esses entes. Como a União, na perspectiva do governo federal, ela tem o maior recurso e a responsabilidade de pensar as políticas públicas, planejar elas para que depois elas passem para a execução nos estados e municípios, acaba que isso gerou um empate muito forte entre estados e municípios e o governo federal no âmbito aqui da... quando a gente inicia a pandemia da Covid-19. Por que isso se dá? Justamente por falta dessa autonomia e da questão mesmo de ter um recurso econômico para poder financiar as políticas públicas. Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso estado, aqui no Piauí, a gente sabe que nós não temos recurso suficiente enquanto estado sozinho para poder arcar com os gastos necessários, com as necessidades de todos os cidadãos. É preciso os repasses da União para que se garanta o acesso a diversos direitos da nossa população, desde saúde, educação, transporte, saneamento, tudo isso depende de recursos extras que vêm para dar conta das necessidades do estado que não se mantém por si. Então, essa é uma relação de dependência, né? Onde um estado, de certo modo, ajuda o outro. E a gente teria aí, como cartão desse barco, chamado Brasil, a instância federal. De certo modo, liderando, de fato, e tendo a perspectiva de pensar o planejamento para ser executado nos barcos. Com a pandemia da Covid-19, a gente chegou num dilema entre esses elementos que vai se dar especificamente com uma política de negação à pandemia. Então, é notório, todos nós sabemos, a partir de 2020, início de 2020, os países do mundo foram alertados da disseminação do coronavírus. A OMS lançou diversos conselhos, né? Conselhamentos, normativas para direcionar a ação dos países no combate, no controle da pandemia. Inicialmente, para evitar que o vírus chegasse muito rápido aos países, né? Controlando aí a questão de voos, do turismo, fazendo uma testagem nos aeroportos. E, já nesse primeiro momento, o Brasil, ele ficou para trás. Nós, basicamente, fizemos o carnaval, normalmente, em 2020. Posterior a isso, foi que o Brasil começou a se preocupar em rastrear, em fazer um mínimo de testagem, em perceber que a doença já tinha chegado no nosso território. Uma perspectiva de, de certo modo, como se não fosse algo muito grave e que a gente não precisasse tomar cuidado. Isso, de certo modo, engessou a capacidade dos estados também de agirem, né? Quando a gente pensa em aeroportos nacionais que precisariam aí de um aval para o governo federal para pensar se controla ou não o fluxo de passageiros, se faz ou se não faz testagem, se investiga de onde aquele passageiro vem ou não. Então, tudo isso, de certo modo, começou a gerar um desentendimento entre o governo federal e os governos estaduais. Basicamente, diante de uma política federal que se tornou muito negacionista diante da pandemia. Negacionista no sentido de, inicialmente, diminuir o perigo da doença e, posteriormente, estar disseminando normativas que não eram consenso nem nacional, na ciência nacional, nem consenso mundial, desde que medicamentos utilizar ou que práticas utilizar para evitar a disseminação do vírus e para combater o vírus dentro do território. Um dos casos mais clássicos que a gente tem, que todo mundo vai lembrar, é a própria questão do lockdown, que no Brasil demorou um tempo muito grande discutindo se faz ou não faz, ah, porque o lockdown vai causar uma crise econômica muito grande, as pessoas vão perder trabalho, o país vai falir, não podemos parar a economia. É um discurso nacional nesse sentido e, ao mesmo tempo, um discurso mundial e, muitas vezes, nos governos estaduais, pedindo para que a população reduzisse o fluxo para evitar que o vírus se espalhasse mais rápido. Então, nós não tivemos, nesse primeiro momento, uma política e um projeto de enfrentamento à pandemia. Nós tínhamos discursos que iam contra normativas da OMS ou mesmo contra decisões do governo estadual, chegando até mesmo ao nível de aqui no Brasil a gente judicializar as decisões dos entes federados. Assim, a pandemia, ela se tornou causa no STF, no Supremo Tribunal Federal, no sentido de dizer se um governador de um estado teria autoridade ou não para lançar medidas contra a pandemia, se um prefeito de um município teria ou não legitimidade para pensar decretos específicos para a sua cidade no combate à pandemia. Então, nesse sentido, se tornou uma arena de disputa política muito grande no Brasil entre o discurso dos políticos que estão à frente dos governos. Então, basicamente, até hoje, no nosso país, nós temos cada estado criando sua própria política por causa desse desentendimento, dessa falta de alinhamento entre um projeto de enfrentamento nacional que se materializasse, de fato, nos estados e nos municípios. E quais as consequências? Quais os grandes problemas disso? A grande questão é que até hoje nós temos estados e municípios que não conseguem fazer um bom controle, um bom atendimento no combate à pandemia, ao coronavírus. No estado que nós estamos agora, a gente pode perceber isso mais no âmbito das vacinações. Como foi complicado a distribuição das vacinas ao longo do território brasileiro, alguns estados tiveram mais dificuldade de vacinar do que outros. Mesmo dentro de estados que tem um governo mais ativo na questão da organização, do combate à pandemia, da vacinação, alguns municípios acabam não adotando as normativas, isso porque se gerou, de certo modo, quase que uma anarquia, se descolocou, ouviu esse desligar entre orientações federais e orientações estaduais e municipais. E os próprios recursos que foram sendo encaminhados para os estados, para os municípios, e acabou ficando a cargo de cada um pensar o que fazer com esses recursos, como otimizar a utilização deles. Dito isso, aqui no Nordeste, nós acabamos tendo, então, um grande protagonismo na luta contra a pandemia da COVID-19, na perspectiva de uma instituição que foi criada, um órgão que foi criado pelos governadores do Nordeste, não para enfrentar a pandemia, mas que acabou se tornando essencial para o seu enfrentamento, que foi o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste, apesar de ele ter ficado famoso na pandemia, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele nas notícias, a gente aqui do Piauí, talvez até mais, porque atualmente é o governador Wellington Dias, que é o presidente do Consórcio Nordeste, então, ele acaba fazendo uma propaganda um pouco maior disso aqui no Piauí, mas o consórcio foi criado ali no finalzinho de segundo semestre de 2019, na perspectiva de gerar ações e parcerias entre os governos do Nordeste para poder melhorar a situação econômica, a questão de trabalho, enfim, poder pensar políticas para a região do Nordeste, isso também já por uma quebra com o governo federal, que assumiu uma postura muito crítica em relação aos governadores do Nordeste, como a gente sabe, em sua grande maioria são governadores mais alinhados à esquerda do Brasil, enquanto o governo federal não é. Essa disputa ideológica entre partidos e governos acabou gerando esse mal-estar até em relação à região Nordeste e o governo federal. Nesse sentido, o consórcio Nordeste, então, ele foi criado para pensar a política sem necessitar, sem depender tanto das orientações e das normativas do governo federal. E quando chegar a pandemia, esse consórcio, essa associação dos governadores do Nordeste vai, então, pensar o combate à pandemia no Brasil e eles vão se envolver em uma abordagem mais técnica e mais científica até do que outros estados no Brasil. O consórcio Nordeste, ele vai desenvolver um comitê científico só para pensar o combate à pandemia aqui no Nordeste. Isso se tornou tão notório que o Nordeste foi uma das primeiras regiões do Brasil que se preocupou em cobrar máscara em espaços públicos. Os estados do Nordeste foram os primeiros a lançar decreto assim que a OMS indicou que seria necessário o comitê científico do consórcio do Nordeste já foi pensando nessas normativas, os governadores foram adotando essa perspectiva de combate, ou seja, o consórcio Nordeste acabou se tornando uma referência mais técnica diante de uma gestão da pandemia que se tornou mais uma disputa ideológica a nível nacional. Então, o consórcio se tornou como essa referência para pensar medidas mais assertivas no combate à pandemia da COVID-19. O grande problema é que a União e o governo federal têm autoridade para lançar decretos, para organizar e mobilizar os índices federados, a lançar uma normativa para os municípios seguirem também, mas o consórcio Nordeste, essa associação, esse acordo entre os governadores, ele não tem um poder legal como tem a União. Então, quando o consórcio Nordeste se reúne, eles lançam uma norma dizendo eu acho que ainda é interessante usar máscara agora em 2022 ou dizendo que não é interessante ter eventos de grande público nesse momento porque a vacinação não chegou no patamar ideal. Essas normativas, elas não necessariamente têm força de lei para que os estados do próprio consórcio sejam obrigados a aderir. Fica a critério aí de cada governo, de cada governador adotar ou não as orientações que saem do consórcio justamente porque ele não tem essa força de lei para obrigar, para gerir, para mobilizar como, por exemplo, tem o federal que tem essa habilidade, tem o recurso e tem a competência constitucional de estar pensando o combate à pandemia, de estar pensando diretrizes para a gente poder sair com tranquilidade, com menos mortes possível desse período de pandemia. E aí, uma outra perspectiva que a gente tem e aí eu já vou chegando aqui no finalzinho da minha fala é pensar, principalmente para a gente aqui, né, que faz ciências sociais, ciência política, antropologia, história, a filosofia, é pensar qual o nosso papel dentro desse cenário e no que a gente de fato pode contribuir. as ciências humanas aqui no Brasil, elas sempre foram muito atacadas no sentido de serem acusadas de uma inutilidade, de serem acusadas de ser algo como uma perda de tempo de estudo nesse país, como se ela não pudesse contribuir em nada para melhoria na nação. E nesse momento, quando a gente vive nessa situação pandêmica, a gente vê o quanto as ciências sociais, as ciências humanas, elas têm potencial para ajudar a superar os grandes momentos de crise, principalmente com a questão de pensar e de dar elementos para planejar políticas melhores, para planejar políticas que funcionem melhor de acordo com os elementos culturais, de acordo com os elementos sociais e de cada contexto. Então, normalmente, a gente tem aquele discurso clássico que as ciências sociais, elas têm um papel que é o de desnaturalizar, que é o de desvelar o que está por detrás dos arranjos sociais. Mas não só isso, a partir dessas análises, a partir daquilo que a gente produz de conhecimento, é possível que se proponham políticas mais assertivas, políticas públicas que não sejam um desperdício de recurso, porque justamente elas vão dar conta de entender como a quebra determinada do público se comporta socialmente. Será que aquela política pública é mais fácil ou não? Por que um discurso antivacina dá mais certo em um Estado e outro Estado mesmo com muita propaganda antivacina, todo mundo vai lá e quer se vacinar? São as ciências sociais que estão descobrindo, estudando isso, entendendo, de certo modo, essa psicologia das massas, entendendo de onde nós tiramos o nosso comportamento social, contribuindo para o planejamento e pensar o futuro. Com certeza, e aí o Consol do Senhor Nordeste é um grande exemplo disso, porque é um espaço que se abriu para os profissionais, para pessoas técnicas, não apenas da área da saúde, mas também da área das ciências humanas, justamente para planejar políticas mais pontuais e com capacidade maior de resolver e de chegar à solução dos problemas. Então, eu vejo que a gente sai, enquanto ciências humanas, agora, com um grande potencial de mostrar, a partir das pesquisas, a partir dos nossos estudos, esse próprio evento que a gente faz aqui, que nos faz refletir sobre a nossa condição social e com cada município, cada estado, tem enfrentado a pandemia. Será que as políticas públicas de enfrentamento à pandemia na cidade de Parnaíba foram efetivas? Elas deram resultado? Será que a gestão demorou para agir? O que poderia ser feito? Que caminho poderia ser adotado? As ciências sociais, elas demonstram um pouco de quais seriam os melhores caminhos a serem adotados para a gente chegar em soluções mais rápidas, mais práticas, que utilizem de uma maneira mais acertada o recurso público que vem de todos os contribuintes. Então, a ciência política, ela tem olhado muito para isso, na capacidade de gestão dos governos em relação à pandemia, nesses novos empreendimentos que têm surgido, e o consórcio nordeste é um grande destaque, e tem sido estudado bastante na ciência política sobre como os governadores nordestes se alinharam para poder combater a pandemia a partir desse instrumento que já tinha sido criado um pouquinho antes. Principalmente, a gente caminha agora para fazer uma análise, discutir como repensar e ver a própria questão do pacto federativo, considerando os problemas que o Brasil teve no enfrentamento à pandemia por esse desalinhamento entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Eu vou encerrando minha fala agora por aqui e fico aberto para questionamentos, eu acho que depois a gente volta, né? As pessoas aqui que estão na coordenação podem informar. Oi, 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 voltamos. Agora é a vez do Carlito. Olá a todos e todas que hoje dividem esse momento de grande prazer e erudição conosco em um evento tão bem elaborado, organizado e executado como vem sendo o segundo encontro de sociantropologia política do corpo, da saúde, da doença e da morte realizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Sociologia da Saúde, o NIPs. Eu evidencio organização, organizadores e núcleo de pesquisa porque é a partir deles que pudemos ter uma semana tão recheada de saberes e complexidades das quais nos atravessam de forma direta e intensa. Eu gostaria também de prestar um grande agradecimento especial à professora Lourdes Caroline, a qual foi minha professora e guardo um imenso carinho por ela da mesma forma com a professora Carina Cossino que está aqui presente conosco. Fica aqui esse registro guardado. E também ao colega, ao professor mestre Rogério Oliveira, o qual eu tenho o prazer de executar a seu lado o projeto Socializando no Minuto, ao qual ele falou ali um pouquinho e mais tarde a gente pode estar comentando um pouco sobre ele. É um projeto educacional para as redes sociais a qual nós cumprimos algumas plataformas como, por exemplo, podcasts, nos agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre outros, e também um canal no YouTube. Então, nos acompanhem para ver, principalmente, no que diz respeito ao ensino das ciências humanas e sociais. Bom, durante esses dias eu vinha pensando em como direcionar as minhas falas sobre o tema proposto. a análise política da pandemia e de que forma nós pudéssemos funilar a nossa crítica com o escopo do evento sobre os moldes de Ítalo Calvino em sua obra Seis Propostas para o Novo Milênio. Ele tem dois capítulos intitulados, o primeiro deles Leveza e o terceiro capítulo intitulado Exatidão. Eu tentei trabalhar em cima desses dois capítulos, dessas duas ideias para trazer aqui um debate. Exatidão não no sentido de oferecer um axioma, uma verdade absoluta, não, mas sim de sermos mais assertivos e incisivos nas falas, como já foi aqui o professor Rogério nas suas falas muito bem elaboradas, bem dialogadas. E também a leveza em trazer um debate que é complexo, mas que ele venha de forma degustável, compreensível e mesmo assim que a gente possa manter a sua complexidade. Certo? Bom, nesse entremeio de preparação, eu perdi duas pessoas muito importantes para mim. O avô da minha companheira e uma avó de consideração. Ambos morreram essa semana. E eu vi isso recorrentemente nas apresentações de trabalho e tenho aqui registrado também minha solidariedade de sentimentos a todos que perderam, a todos e todas que perderam alguém durante esse momento. Então, o luto que foi tão debatido ao longo da semana, assim como corpo, doença, pandemia e afetividades, ele se manifestou mais presente na minha rotina essa semana do que nas demais. E dessa forma, mesmo observando, sentindo e vivenciando todas essas situações, o Carlito, o cientista social, sociólogo, estava ali presente, buscando racionalizar as situações, executar as burocracias da vida e da morte e acreditem, são muitas. Aquele sacaninho do Weber, se não tivesse conceituado burocracia, talvez o mundo tivesse sido melhor. Brincadeiras à parte. Então, será em cima desse ponto que eu vou iniciar a minha fala. o papel das ciências sociais na vida cotidiana que, consequentemente, recai na vida política e que eu escolhi iniciar a nossa conversa. Certo? Todos me escutam? Está tudo ok? Só para eu não estar aqui falando sem saber se está tudo ok. Qualquer coisa, pode dizer aí no chat que eu estou acompanhando também. Ah, obrigado. Então, vamos lá. As ciências sociais, elas têm por propósito observar, analisar, complexificar e tentar compreender a sociedade, tudo que deriva da sociedade, ou como diriam Peter Becker e Thomas Luckman, fazer a construção social da realidade. Já ao final da sua vida, Claude Leverstrôs, ele concedeu uma entrevista a uma revista brasileira falando sobre essa condição de se fazer ciência. E para Leverstrôs, abre aspas, ele nos diz para fazer a ciência é preciso fazer como se o mundo exterior tivesse uma realidade e como se a razão humana fosse capaz de compreendê-la. E é neste papel que nós, eu, o Carlito, a professora Karina, a professora Lourdes e o professor Rogério, vocês que nos assistem, estamos nessa condição de fazer essa observação e racionalização desses fenômenos, certo? Principalmente em algo que está sendo inédito na história da sociedade, da humanidade. Nisso, nesse fazer a ciência, nossas pesquisas e produções acadêmicas saem aí pelo mundo acadêmico, elas me ouçam em artigos, revistas, e, por vezes, elas chegam ao mundo real, certo? E eu digo isso pela grande barreira que ainda insiste em existir entre academia e sociedade. Mas isso é um outro debate para uma outra hora, certo? Então, desde as primeiras referências, a possibilidade de disseminação do vírus a uma escala global, ainda em 2019, como já nos alertou também o professor Rogério, ativou-se um fluxo de produção intelectual sem precedentes na história da humanidade, que teve a sua dispersão potencializada pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, as tão famosas TDCs, e pelas plataformas e redes sociais que possibilitaram a circulação em massa dos pensamentos sobre uma velocidade jamais imaginada. Nisso, proliferaram, principalmente no campo das ciências sociais, colaborações intelectuais sobre a forma de artigos de opiniões decorrentes da expressão de sensos e intuições particulares a respeito da crise e das suas consequências, de construções e racionalidades frequentemente baseadas em visões fragmentadas da realidade, e com o oferecimento de respostas simples para problemas complexos. No caso do Brasil, tais ações, por exemplo, potencializaram o negacionismo científico, outro fato, também evidenciado pelo professor Rogério. Colaboraram com a bipolarização esquerda versus direita política, e também deixou pelo menos umas 60 milhões de pessoas aí, sem vermes e piolhos e com problemas renais pelo uso excessivo de ivermectina e cloroquina indicado pelo presidente da República. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também mais à frente. No momento atual, a sociedade se vê diante de uma ameaça biológica, até então não controlada ou compreendida adequadamente pelas ciências da natureza. E aqui eu preciso destacar que o uso da palavra adequadamente não se faz presente de forma pejorativa nesse discurso, e nem ainda para qualificar de forma negativa o desenvolvimento das ciências da natureza e da saúde. Mas sim para enfatizar que ainda não há um domínio sobre o desenvolvimento do vírus, nem seus desdobramentos para a vida humana e social. Certo? Levando em consideração que o vírus já sofreu mutação, já se desenvolveu, saiu da COVID-19, o SARS-CoV-2 para a Omicron, e agora tem uma nova variante referente à fluorona, quando cruzados os vírus da gripe com o do SARS-CoV-2. Então, esses impactos da pandemia incidem diretamente sobre as mais diferentes realidades. E essas realidades são complexas e interligadas, afinal, nós estamos em sociedade. Portanto, o maior desafio das ciências sociais e dos e das cientistas sociais nesse início do século XXI, para a gente seguir aqui o pensamento de Boa Aventura de Souza Santos, de uma sociologia da ausência e uma sociologia das emergências, será o de observar o processo social ao qual jamais experienciamos na história da humanidade, elaborando novas estratégias teórico-metodológicas, e aqui se faz presente uma sociologia da ausência, e também contribuir com o oferecimento de soluções adequadas para o enfrentamento e a mitigação dos efeitos da pandemia sobre as mais variadas realidades. Certo? E aqui uma sociologia das emergências. Bom, os problemas decorrentes da pandemia, eles demandam não apenas de respostas transdisciplinares, mas principalmente sobre o reconhecimento dos limites e possibilidades da própria ciência em seu sentido mais amplo, que abarca não apenas a dimensão biológica da vida, mas também a dimensão social. Não é, portanto, esse momento de ficar pensando a hierarquia entre o saber científico e os saberes do senso comum. Aqui estamos todos numa luta única como um inimigo, único, sobre o qual também eu vou tentar falar com vocês um pouquinho. e é neste ponto, meus amigos e minhas amigas, que eu entro no segundo ponto que eu gostaria de dialogar com vocês, sobre o papel do Estado e da política, principalmente em tempos de pandemia. Especialmente em tempos de crise, cabe ao Estado, enquanto consolidador do contrato social, se utilizar dos instrumentos econômicos, jurídicos e de política social para proteger as pessoas e garantir uma mínima estabilidade da ordem social. Em especial, pessoas que estiverem em condições de vulnerabilidade em seu estrito, não em seu estrito senso do significado, mas em seu sentido mais amplo. Então, para tanto, além das imprescindíveis ações e estudos conduzidos pela linha de frente, inclusive a área da saúde e a área da segurança pública, que é a área que, pelo menos, eu me debruço a pesquisar, foram incisivos para o combate do vírus e na mitigação dos seus impactos sobre as pessoas e se fez necessário um profundo conhecimento das estruturas sociais e dos mecanismos de atuação institucionais, não apenas para organizar a sociedade durante a pandemia, mas principalmente para reestruturar depois, esse vírus há de passar, Bolsonaro há de passar. E, então, neste ponto, nós podemos evidenciar a fala do então ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele fala que sem sociedade não existe economia e sem economia não há sociedade, que, sobre as palavras dele, nós precisamos salvar a economia. Embora seja uma fala muito infeliz do ministro da Economia, sua perspectiva parte de um prisma puramente economicista, ao qual invisibiliza o fator biossocial e enfatiza puramente o homo econômicos, aquele que se encontra na equação entre o valor e o lucro. Então, nisso, uma estimativa de infectados e mortos, eles ficaram em concorrência direta com o impacto sobre o sistema de saúde. Lembremos que nós tivemos superlotação e chegamos a iniciar os debates sobre quem acessaria o sistema de saúde. Eu vou tentar comentar um pouco disso brevemente com vocês também, principalmente após o caso da Itália, com a escolha de Sofia, em que estavam priorizando os mais jovens por ter uma estimativa de vida maior para a contribuição do mercado de trabalho e outras situações. Também com a exposição de populações e grupos vulneráveis ao vírus, quem teve condições de iniciar o lockdown e de permanecer em lockdown em situações pandêmicas. Nem todos tiveram essa possibilidade. Também tiveram as discussões sobre a sustentação econômica do sistema financeiro da população. Daí, surgiram as ideias ou os primeiros embates sobre os auxílios emergenciais, e lembrando que o Senado previa um auxílio de R$ 600 e o governo queria dar um auxílio de R$ 150, algo mais ou menos nessa faixa de renda. O debate sobre a saúde mental das pessoas em tempos de confinamento, sobre os profissionais da saúde também, e o temor pelo risco do adoecimento e da morte. Isso ficou muito recorrente, e tanto é que estamos numa semana de um evento muito bem executado com diálogos muito, como é que eu posso dizer, relevantes sobre a temática e com situações que às vezes passam invisibilizadas, inclusive por nós, da academia. E também, surgiram, eclodiu muito o debate sobre o acesso a bens essenciais, como, por exemplo, a alimentação, medicamentos, o transporte, quem trabalha, quem fica em casa. Ontem, na palestra do professor Marcondes, eu achei um conceito sensacional quando ele falou da polícia sanitária, que retiraram a polícia. Por uma coisa, foi uma ação acertada, porque o POI é um dos estados que teve o menor índice de mortes por Covid-19 no Brasil. Em consequência, foi um dos estados em que a violência e o tráfico de drogas, principalmente os crimes faccionados, cresceram vertiginosamente. Então, faltou um pouco o serviço de inteligência na segurança pública, quando se priorizou puramente a saúde pública. Certo? Além disso, há necessidade de ações para a contenção da mobilidade social, como isolamento, quarentena, a velocidade e a urgência das testagens de medicamentos, as vacinas, e evidenciaram implicações éticas e dos direitos humanos que merecem uma análise crítica e prudente. Ficou muito efervescente também o debate referente sobre quem vai tomar vacina. A vacina é obrigatória ou não? Se é um assunto de saúde pública existe ou prevalece aqui o meu direito de ir e vir à condição do meu querer? Então, tudo isso faz parte tanto dos diálogos acadêmicos como principalmente de nós, cientistas sociais. Lembremos que no início de 2020, o doutor em biologia, Atila Yamarino, acertadamente, fez uma projeção de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil, caso não houvessem ali medidas de contenção e mitigação de propagação do vírus. À época, o presidente Jair Bolsonaro, em seu esquema de digital presidente e influência, respondeu que isso, abre aspas, era um exagero e que esse vírus era só uma gripezinha. Acredito que vocês se recordem disso. Como resultado desse negacionismo científico e a atribuição de uma imaturidade política e social, atribuindo a vida a perspectivas de uma esquerda e de uma direita política, nós atravessamos o ano de 2020 com mais de 230 mil mortes por Covid-19 no Brasil. E em 2021, nós alcançamos a marca de 600 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Atualmente, nós estamos com cerca de 620 mil vidas interrompidas por falta de medidas de política de saúde pública de uma tragédia anunciada. Então, como bem sabemos, em suas promessas políticas, o presidente Jair Bolsonaro prometia que seus ministros seriam compostos por pessoas que cumprissem critérios técnicos e que teriam total autonomia para administrar a coisa pública. A gente sabe que isso é balela. Porém, no caso do Ministério da Saúde, o caso foi um dos que mais afetou a nossa vida social e política. O buraco é bem mais embaixo. Em três anos do governo do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos quatro ministros da saúde. Pela ordem, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taix, Eduardo Pazuello e Marcelo Queirola, o atual ministro da saúde. Três deles eram médicos e um deles general das Forças Armadas do Exército, Pazuello. O autor da frase manda quem pode e obedece quem tem juízo. Pazuello era um total vassal de Bolsonaro. Acatava todas as suas recomendações. Eu vou tentar falar brevemente sobre cada um deles para a gente lembrar. O que eu estou fazendo aqui é uma digressão sobre esses fenômenos, sobre esses fatos governamentais deste governo e como esses fatos nos atravessaram ou foram diretamente ligados à nossa vida social e política. O primeiro deles, Mandetta, ele tentou mandar no governo e acabou se dando mal. Logo no início da pandemia. Bolsonaro foi contra tudo que ele recomendou e o demitiu. Aconteceu que o que o Mandetta havia previsto, que se o governo não combatesse a Covid-19 a tempo e com eficiência, nós vivenciaríamos uma catástrofe. Na época, Mandetta era um dos que levantaram a bandeira para o uso das máscaras, a necessidade de se fazer lockdown e nisso entrou em confronto direto com o ministro Paulo Guedes, porque um queria que a economia não parasse, o outro queria que as pessoas parassem e ficassem em casa e nisso o dinheiro acabou vencendo essa briga, essa disputa de poderes. Certo? Então, nisso, em demitir o Mandetta e não fazer as medidas de contenção e mitigação da propagação do vírus de Covid-19 no Brasil, levando em consideração que o vírus aparece em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e só chega no Brasil após o carnaval, um período que movimenta muito o dinheiro, que movimenta muito a economia. Então, só chega no Brasil em finalzinho de fevereiro. Então, vamos lá. O presidente acabou dando um passe livre para o vírus ingressar no Brasil sobre a promessa de que iria salvar a economia e acabou não conseguindo salvar nem a economia nem em 620 mil vidas. Então, nisso, o número de mortos poderia ter sido bem menor se o presidente e sua equipe ministerial não tivessem empurrado com a barriga a compra das vacinas, por exemplo, e aqui a gente precisa evidenciar o fato dos e-mails da Pfizer, quando já estava ali desenvolvendo a sua vacina e tinha o Brasil como a galinha dos ovos de ouro pelo nosso poder de vacinação em massa, lembrando que no pico da vacinação nós chegamos a aplicar mais de 2 milhões e 200 mil doses diariamente. Então, a gente aqui teria tido a oportunidade de acelerar o processo de vacinação e de condução do desenvolvimento da vacina e dos reforços vacinais. Então, vamos lá. Bom, e aí vem o segundo ministro, Nelson Taich. Taich pediu demissão com menos de 30 dias no Ministério da Saúde. Eu estou rindo, mas é de desespero, gente. Ele ficou menos de 30 dias no cargo porque ele havia se recusado a receitar a cloroquina como havia receitado ou recomendado o Bolsonaro. Neste momento, eu preciso evidenciar também que as Forças Armadas brasileiras detêm a patente da cloroquina e aqui houve uma superprodução de cloroquina e a gente estava com o estoque hiperinflado e precisava ser escoado esse remédio. Por isso, Bolsonaro estava ali pressionando o Ministério da Saúde para que recomendasse mesmo a OMS e todas as instituições da saúde falando que era um remédio ineficaz contra a Covid-19. Certo? E aí vem o terceiro deles, Eduardo Pazuello, que fez tudo que seu mestre mandou. Ele era especialista, na verdade é, especialista em logística militar, e é o mesmo que despachou para o Acre lotes de medicamento e ar comprimido para o Amazonas. E pessoal, por favor, aqui eu preciso fazer um adendo. Deixem de pegar no pé do rapaz, porque Acre e Amazonas tudo começa com ar, é fácil de se confundir. Seria cômico se não fosse trágico, porque estávamos no ápice de mortes diárias, morrendo entre 2.500 e 3.000 pessoas diariamente. E essa falha logística custou muito sofrimento, dor e vidas, principalmente a população do Ápice. Então, Pazuello, além disso, ele se cercou de militares que eram tão ou mais incompetentes quanto ele no que diz respeito à saúde. Certo? Eu preciso aqui evidenciar também que Pazuello havia admitido que nunca, jamais havia ouvido falar sobre o SUS até ele assumir o Ministério da Saúde. Certo? O que, por si só, já seria um fato extremamente bizarro. E nisso, as mídias e tudo, o setor de jornalismo já estava ali pedindo a cabeça de Pazuello. E para Bolsonaro não perder a cabeça, ele ofereceu a cabeça de Pazuello. E nisso entra o nosso quarto e atual ministro da Saúde, que é o Queiroga. Queiroga é médico, ele entende do que está trabalhando, certo? Ele, pelo menos possuído, tem mais conhecimento sobre a saúde do que o seu antecessor, o general do Exército, Mas é tão vassalo quanto Pazuello. E aqui eu preciso registrar também minha indignação. Porque ontem, quando eu estava preparando o meu roteiro de fala, não é que o Queiroga vai e faz uma live falando para as pessoas se vacinarem, principalmente para as crianças e tal. Então, acho que, não sei, talvez ele seja o próximo a entrar para a lista dos ex-direitistas comunistas. Então, por isso, por ele ser bom de papo, por entender das coisas, ele acaba se tornando um personagem tão perigoso num ministério tão estratégico quanto o Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, já havia dado parecer favorável à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Como médico, o Queiroga sabia que ela estava certa, mas como ministro pressionado por Bolsonaro e por sua ala de conservadores políticos, ele retardou o quanto pôde o início dessa vacinação. E hoje registramos, preciso falar isso no Estado de São Paulo, a primeira criança vacinada. Nós tivemos esse primeiro registro feito na data de hoje. Já, vamos trocar de ministério, no campo da educação, durante o período do pandêmico, a Odisseia não foi muito diferente, certo? E acho que foi bem mais problemática. E houveram diversas mudanças de ministros, assim como diversas questões também problemáticas, inclusive plágio e falsificação do LATS. O ministério teve durante o governo Bolsonaro os ministros Ricardo Vélez, Abraham Leintraub, Carlos Decotelli, Renato Feder e Milton Ribeiro. O primeiro deles, o ministro da educação do governo Jair Bolsonaro, perdão. O primeiro deles foi o filósofo Ricardo Vélez, colombiano, porque, alguém explique, que assumiu o gabinete em janeiro de 2019, juntamente com o governo Bolsonaro. Ele permaneceu no cargo por três meses e deixou a pasta em abril de 2019, após ser demitido pelo próprio presidente. Ricardo Vélez, ele se envolveu em diversas polêmicas durante o seu tempo à frente do Ministério, do MEC, e uma delas foi bastante emblemática. Foi em fevereiro, o ex-ministro havia pedido aos diretores de escola em uma carta aberta, direcionada pelo MEC, pedindo para que os diretores das escolas filmassem os alunos cantando o hino nacional, recitando o lema do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, aquele Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E isso teve uma repercussão hipernegativa. Vélez pediu desculpas, retirou o pedido, mas mesmo assim ele já tinha aberto ali a temporada de caça às bruxas contra ele. Vélez também é o mesmo que falou que brasileiro quando vai para o exterior age como um canibal e sai comendo tudo o que tiver pela frente. E aqui surgiram vários debates de xenofobia, tanto da parte do ministro, quanto nossa parte brasileira, quanto a ele também. O segundo ministro da educação de Jair Bolsonaro foi Abraham Weintraub, que permaneceu à frente do ministério de 2019 a 2020, talvez o que passou mais tempo no ministério. E Weintraub, ele abandonou o ministério, o MEC, porque ele havia recebido um convite para ser diretor representante do Brasil no Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Mas sabemos que não foi por isso. Sua gestão foi marcada por diversas polêmicas e não à toa existem vários memes dele e acho que o mais incrível é aquele impressionante e talvez as pessoas que já viram meme vão se ligar. E também a última, que acho que foi o que culminou na sua saída foi poucos dias antes dele ir para os Estados Unidos, quando ele chama os integrantes do Supremo Tribunal Federal de vagabundos. As falas dele abrem aspas. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. Essa fala foi pronunciada numa reunião ministerial que foi vazada pelo ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também já já. E isso ocasionou ali uma série de embates levando principalmente à ira de Alexandre de Moraes, o Xandão. Certo? E isso ocasionou uma série de desgaste entre o STF e o próprio governo federal, o executivo, e ocasionou a saída de Weintraub. Mesmo Bolsonaro tentando, relutando para que ele permanecesse, sabendo que ele corria o risco de sair preso nessa situação. Certo? Treze dias após a saída de Weintraub, Jair Bolsonaro anunciou que o professor Carlos Decotelli assumiria o Ministério da Educação. E nisso, ali no seu esquema de digital presidente influência nas suas redes sociais, ele anunciou à torta e à direita as competências de Decotelli, de que anunciou seu Lattes de todas as suas publicações e tal. No entanto, Decotelli teve a sua nomeação cancelada após a repercussão de que o professor teria mentido diversas informações em seu currículo Lattes. na ocasião, o presidente da Universidade de Rossário, onde ele afirmava ter feito o doutorado, Franco Bartol alguma coisa, não me recordo agora o nome dele, ele anunciou que Decotelli não havia terminado o seu doutorado, certo? Dizendo que a sua tese havia sido reprovada por plágio, certo? Ele estava utilizando salvo engano as mesmas produções do mestrado dele, né? E aí, no dia, consequentemente, se você não tem doutorado, como você tem um pós-doutorado? Então, no dia 29 de junho, a Universidade de Uppertal, na Alemanha, informou em nota que Decotelli não fez pós-doutorado na instituição e que, inclusive, não havia nenhum registro de matrícula dele, certo? Logo, Decotelli foi mais um que foi fatiado nesse esquema, né? Fraudulento. Na manhã de 3 de julho, né? O jornal Estado de São Paulo havia publicado que o presidente, Jair Bolsonaro, havia anunciado o nome de uma pessoa que seria o novo ministro da educação. Essa pessoa seria o ex-secretário de educação do Paraná, Renato Feder, ele havia sido cotado para assumir o MEC. E esse fato o tornaria o quarto ministro da educação em menos de três anos do governo Bolsonaro. Porém, Renato Feder declinou a proposta, ele recusou, certo? Por quê? À época, Renato Feder aparecia no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, como a sétima maior quantia entre os doadores de campanha eleitoral de 2018, com uma doação de 12 milhões, certo? Na época, ele ainda era proprietário da empresa de tecnologias Multilaser e também secretário da educação em Paraná. E aí, em 2019, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, filho do apresentador Ratinho do SBT, e o secretário de Educação do Estado, Renato Feder, eles foram intimados pelo Ministério Público do Paraná para responder por uma tentativa de fraude no sistema educacional do Estado, por tentarem maquiar o índice do desenvolvimento da educação básica do Paraná, o IDEB. E aí, surgiu a mágica. Ué, como é que está faltando 12 milhões no IDEB e ele teve ali 12 milhões de doações numa campanha eleitoral. Então, depois, e nisso, o Ministério da Educação ficou quase um mês sem ninguém à frente. E aí, estávamos às vésperas do Enem. E aí, como é que se faz o Enem? Vai ser impresso? Vai ser presencial? Vai ser online? E estávamos aqui sobre estávamos a esmo. A educação nunca foi uma prioridade para este governo e, durante esse período, ficou mais do que evidenciado. Então, depois de quase um mês sem ministro da Educação e essas polêmicas envolvendo esses possíveis candidatos, Bolsonaro anuncia o professor e pastor da Igreja Presbiteriana, Milton Ribeiro, certo? E que Milton Ribeiro foi nomeado em julho, ali de 2019. Milton Ribeiro é teólogo, é advogado e ex-vice reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma das famosas instituições de ensino privado em São Paulo. O pastor e professora já havia se envolvido em algumas polêmicas por algumas falas no seu passado. A mais legal de todas, eu digo legal porque é engraçado, foi em 2018 quando Milton Ribeiro afirmou que as universidades incentivavam o sexo sem mites e isso se dava a partir do pensamento existencialista. A galera da filosofia, em especial Sartre, esse monte de Bovali, curtiram. já e aí a gente precisa passar para outro ministério, vamos para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública para eu já poder ir encaminhando para as minhas considerações finais. Ele teve menos alterações de ministros, porém não foram menores as suas complicações. Ficaram à frente do Ministério o ex-juiz Sérgio Mouro, o mesmo juiz que absolveu vários personagens do caso Furnas com roubo de Estado somente em Minas Gerais de 39 milhões de reais e para a União que somaria mais de bilhão. Certo? E que este caso envolvia diretamente políticos tucanos. Certo? E este é o mesmo juiz que anunciou a prisão do ex-presidente e já já atual novamente Luiz Inácio Lula da Silva após um julgamento contestado por parcialidade judicial que foi anulado pelo STF e não sentando o ex-presidente de todas as suas acusações sobre as quais Mouro havia sentenciado. Certo? Sérgio Mouro saiu do Ministério da Justiça e da Segurança Pública após discordâncias ideológicas e políticas com o presidente Bolsonaro lembra que eu falei do vazamento da reunião ministerial e principalmente por discordâncias no que dizia respeito a assuntos que envolviam os crimes e pra gente brincar aqui com o Deltan Dallagnol crimes convictos e com provas que envolviam a sua família. Mouro Mouro perdão ele vazou a gravação de uma reunião ministerial sobre a qual colocaria tanto o presidente quanto o ministro em situação de risco o que de certa forma ocasionou menos estardalhaço do que o que deveria mas pelo menos nessa brincadeira nós nos livramos de personagens como Ricardo Salles aquele do deixa passar boiada e Abraham Weintraub após a saída além além de Bolsonaro 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 é só mais uma pessoa o bolsonarismo já é uma ideologia política e muito perigosa e vil para a sociedade então então nisso Mendonça consegue ingressar no STF dando um passo largo e retrocesso à idade média na justiça brasileira é preciso evidenciar isso devido às suas posições conservadoras cristãs arcaicas não por ele ser cristão em si mas por seus posicionamentos arcaicos no que diz respeito a toda ala progressista e diversidade que temos em nosso país e ele segue hoje à frente no STF certo? e por fim o Ministério da Justiça e da Segurança Pública assume Anderson Torres a partir desse momento eu começo a chamar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública do Ministério da Justiça e salva a minha família por quê? Anderson Torres veio aqui com um legado de ficar à frente da proteção da família presidencial e notadamente as suas ações troca de direção em instituições de segurança pública impedindo a autonomia da Polícia Federal tem benefícios ligados diretamente à família presidencial bom para finalizarmos já chegamos aos finalmentes dessa acho que eu me alonguei até demais para finalizarmos eu trago o terceiro ponto sobre o qual eu gostaria de estar debatendo com vocês que seriam algumas perspectivas sobre a política na pandemia a partir de falas significativas anunciadas por atores políticos de grande visibilidade a primeira delas se dá ao ministro Paulo Guedes que a fala é preciso salvar a economia primeiramente saúde é direito fundamental de todos falei em alto e bom som para que todos tenham isso em mente a saúde precisa ser afunilada para um sistema único de saúde o nosso SUS viva o SUS lutem pelo SUS certo essa instituição que se põe como dever e competência material de todas as pessoas federadas garantindo seu acesso e gratuidade e quanto a ordem econômica devemos lembrar que a primeira delas tem por fim assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social aqui eu recordo o nosso artigo quinto da constituição federal de 1988 a nossa chamada constituição cidadã que nos diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade a igualdade a segurança e a propriedade certo a segunda frase também se dá a Paulo Guedes eu trago principalmente como podem ver eu sou um dos consumidores sobre o encarecimento do acesso à cultura e em especial a super tributação de livros Guedes disse quem tem mais que pague mais e livros são bens de consumo da elite afinal dificultar o acesso à educação e à cultura favorece de que forma as camadas economicamente desfavorecidas fica aqui essa retórica se essas pessoas dêem o direito a uma alimentação digna e diária elas conseguem elas estão tendo e aqui eu preciso evidenciar que saiu um dado que 65% da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar certo o que quer dizer isso estão sem saber se vão ter acesso à próxima refeição e que 13,5 milhões de pessoas em 2019 encontravam-se em situação de extrema pobreza e isso foi acentuado durante o período pandêmico principalmente após o fim do auxílio emergencial certo a segunda pessoa que eu gostaria de estar evidenciando uma frase seria o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso enquanto político eu não sou muito afunilado ao seu pensamento mas enquanto sociólogo ele produz algumas coisas interessantes a sua frase diz assim não existe espaço para polarização e abre aspas ele continua o maior impacto é que não existe espaço para perda de tempo com a polarização e politicagem a hora é da política séria objetiva com letra maiúscula estamos diante da maior crise humanitária da geração a sociedade precisa cobrar que as lideranças do país deixem as disputas por espaços de lado e se concentrem em construir soluções em conjunto diante de um vírus todas as divisões humanas perdem o sentido vírus não respeita fronteiras não distingue raças não se importa com ideologias para um vírus somos parte de uma comunidade só e só assim unidos sairemos dessa aqui eu preciso destacar duas coisas a primeira delas é a condição do tempo da política se vocês já tiveram aula com o professor Claudson em seu texto de dissertação de mestrado ele trabalha muito essa condição do tempo da política e como a condição do tempo da política ele se expandiu para fora do tempo da política e se mantém na nossa vida cotidiana e isso mantém essa bipolarização política de esquerda e direita lulopetismo versus o bolsonarismo e ainda estamos nessa mesma ladainha nessa mesma discussão sem evidências e provas e resoluções necessárias para o nosso momento o segundo ponto foi um diálogo que eu estava tendo com o professor Marcos Paulo grande amigo meu que ele evidenciou uma coisa que até então me faltava aos olhos é a condição que atribuímos de pessoalidade ao vírus certo porque a gente atribui ao vírus uma condição de racionalidade como se suas ações sua condição de pluriferação de mortes de acentuação de doenças de propagação fosse algo racionalizado quando na verdade essas condições a culpa deve ser atribuída às pessoas que tem culpa aquelas que deveriam ter tomado tais atitudes certo então quando a gente oferece agência a esse vírus de certa forma a gente está destituindo a culpa de personagens que mereciam estar ali sendo julgados pela culpa do que está acontecendo neste momento e só para a gente poder concluir a Covid-19 expôs o papel crucial do SUS a pandemia chegou como se fosse um trator um tsunami na política brasileira na nossa vida cotidiana e principalmente na política a gente precisou evidenciar que é necessária a necessidade e o papel do Estado se nós recuarmos se fizermos uma digressão aqui nas eleições presidenciais de 2014 e de 2019 estavam ali debates infelicentes sobre a qualidade das políticas públicas como havia crescido uma visão minimalista sobre o papel dos governos e principalmente acerca da baixa produtividade dos servidores principalmente quem trabalha com educação lembra-se ali que estava um debate nessas épocas sobre como vão avaliar os professores quantitativamente e a condição do servidor público não presta para nada e coisas assim essas coisas estavam ali no debate então a Covid-19 expressou a importância dos profissionais da saúde dos profissionais da cultura do lazer da educação da segurança pública e a importância do papel para estar aqui fazendo o gerenciamento e manutenção desses agentes estaduais governamentais certo e uma lição que nós levaremos no pós-coronavírus é que se fixarão novas bases no sentido do que é público e do que é o papel do Estado com certeza esse debate ainda se manterá vivo e bem ávido nos meios acadêmicos e no senso comum para finalizar essa fala eu vos recordo que a profecia do Messias foi cumprida quando ainda em 2017 Jair Messias Bolsonaro profetiza que abre aspas sua especialidade é matar fecha aspas nós não o levamos a sério e nisso o custo foi pago com sangue vidas e muito sofrimento portanto assim como já afirmava o nosso patrono da educação Paulo Freire não existe imparcialidade todos são orientados por uma base ideológica basta saber se a sua base ideológica é inclusiva ou escudante certo portanto saibamos sobre a nossa importância na sociedade e na política e assim finalizo este momento aqui muito obrigado ai que maravilha gente do céu que tudo eu estou impressionadíssima gente do céu vamos lá temos muitas questões aqui muitos comentários alguns comentários meus e da Karina babando vocês mas assim fazer o que então vamos aqui o Pedro colocou qual da sua opinião para o Rogério qual da sua opinião a melhor forma de reduzir a propagação do vírus ele colocou isso durante a fala do Rogério mas vocês dois podem falar o Pedro também continua o que se falou muito sobre os tipos de isolamento social vertical horizontal inteligente se não me engano o último foi de um ministro da saúde suas orientações eu acho que o Pedro caprichou ele e o Marcel aqui como uma necessidade que ele tinha de reafirmar o seu poder passando por cima de até mesmo de recomendações internações sobre medidas sanitárias que tinham poder para combater a pandemia pronto vocês podem falar a respeito Carlito eu vou puxar o barco aí depois eu passo a palavra para ti a gente vai fazer esse bate e volta a gente vai fazer esse bate e volta aqui igual a Marília Gabriela a gente vai a Marília Gabriela vai jogando a gente vai remarcar Pedro eu acho que eu vou dar uma opinião enquanto cientista político porque eu não sou da saúde então eu não vou dar orientações médicas aqui fazendo com os políticos tem político fazendo o que não é para eles fazerem fingindo que é médico fingindo que é pesquisador da saúde pública quando não são que aliás gente uma diferença que a gente tem que fazer não basta ser médico para ser capaz de opinar sobre o assunto assim como não basta você ser cientista social para dar opinião sobre qualquer assunto que existe ninguém é tudolo isso não existe ninguém é especialista em público então assim a gente tem que escutar quem é pesquisador da área porque são os caras que estão estudando e estão desenvolvendo conhecimento naquele ponto específico muita gente citou um Nobel de medicina que falava contra o isolamento ele pode ser Nobel em espiritualidade quântica sei lá mas ele não é pesquisador da área então a opinião dele não importa é a opinião a opinião dele eu mesmo falo da minha aqui enquanto sentido político no meu piauizinho que queima até o vírus amém mas vamos continuar enquanto sentido político eu acho que a primeira coisa é mudar a postura política você tem que ter um programa de combate um programa político de pensar política pública como o hospital vai receber esse fogo como é que a gente vai testar mas não testamos a gente dizer que o Brasil testa é uma mentira o que acontece no Brasil é a pessoa já sentindo um monte de sintoma vai lá no hospital para pegar a azitromicina porque teste mesmo a gente não faz testagem nesse país então o que falta é essa mudança de política essas teorias aí de isolamento vertical horizontal diagonal parece bingo parece as partidas do bingo o pessoal estava treinando na covid isso aí foi lorota porque qual era a ideia vamos guardar os idosos e vamos soltar o novo aí os novos levam o vírus para dentro de casa e matam os idosos ou seja não faz sentido essas teorias eram uma perspectiva do que o Carlos estava falando a economia sendo colocada acima de qualquer princípio de qualquer valor é humano eu aliás eu tenho um posicionamento ferrinho quanto a saúde para mim serviço de saúde não poderia ter se privatizado em âmbito algum para mim todo serviço de saúde deveria ser estatal e ser garantido a todas as pessoas porque quando você vem de saúde você deixa uma pessoa morrer na porta de uma clínica porque não tem dinheiro para pagar então eu acho que falta isso mudança de postura política de fato e aí enquanto um cientista político pensar isso pensar essa questão de temos que mudar e temos que ter projetos claros veja eu não sou partidário da ideia de que um gestor tem que ser um especialista um formado em tudo acho que não precisa disso até porque a gente excluiria 80% do Brasil se a gente fosse dizer que a política só é para quem tem graduação isso é lorosa até porque a gente está vendo o governo Bolsonaro comprovou que diploma não melhora a inteligência às vezes em nada não eu acho mas sim o que precisa é preciso ter uma vontade política e uma racionalidade no sentido de tomar decisões mais acertadas infelizmente o Piauí está com uma leva de prefeituras e mais triste ainda porque eu amo Parnaíba para a cidade em qual eu me formei na qual eu estudei tenho uma paixão por essa cidade e a gente vê uma gestão totalmente desalinhada curiosamente com um médico o Carlinhos esqueceu de citar a frase mais famosa da pandemia que é quer matar o vírus bebe água porque a água como o ácido dissolve o vírus essa é a teoria da gestão municipal de Parnaíba hoje então o que falta é essa questão de mudança de perceber que é preciso ter estratégia política pública não é invenção por que o Brasil por que a gente gasta muito dinheiro atua no Brasil porque os políticos tem uma ideia não faz nenhum levantamento de política pública não contata a gente para fazer uma análise gasta o dinheiro e depois percebe que aquilo não dá certo porque ele não fez uma avaliação mais profunda não conheceu o seu tipo e aí eu passo a bola aqui para o Carlinhos que eu falo demais às vezes não tem problema algum é maravilhoso maravilhoso isso que eu estou falando bom sobre a questão do que fazer para evitar a propagação é ser educado e assumir que foi ali parametrizado pela Organização Mundial da Saúde isso é o mais do que é óbvio e a gente precisa levar em consideração que o primeiro ano de Jair Bolsonaro ele ainda estava ali concomitantemente com o laranjinha dos Estados Unidos Donald Trump então ele seguia muito do que acontecia nos Estados Unidos o ideal conservador de extrema direita do que era a lei propagada porque tinham interesses econômicos empresariais postos à mesa o grande problema é que o Biden chutou o balde e isso ocasionou aqui uma série de condições que ficaram insustentáveis para o governo brasileiro o Bolsonaro ficava assim agora eu brigo com a OMS mas eu não tenho mais uma força de proteção para me garantir nessa briga também que eram os Estados Unidos ou eu mantenho isso daqui e me mostro um total incompetente tanto no Mercosul quanto na política exterior e ele optou por permanecer como um total incompetente como se isso fosse manter ali o seu eleitorado e as pessoas fossem continuar ali garantindo os seus seus devaneiros para a gente ser um pouco mais polido na palavra e aí tá eu penso assim Pedro o Bolsonaro ele não é burro ele é um político ele é um político não à toa ele permaneceu durante mais de três décadas no sistema político ele entendeu como a coisa pública tá funcionando quais são as lacunas né que os governos progressistas deixaram qual é a ala que ele poderia ali tá se debruçando né e foi nisso que ele foi mantendo toda a sua campanha política se mantendo no Estado e não à toa ele não sofre Pitman e aí acho muito difícil sofrer ainda mais nesse último ano de pandemia né então sim ele tem essa necessidade de estar se reafirmando né mas se a gente for levar em consideração o Bolsonaro do primeiro ano né de governo era muito mais ególatra do que o Bolsonaro do terceiro ano tanto é que ele assume hoje né que ele é do centrão né e condições que na sua campanha ele falava eu vou matar e tal fazer coisas assim então essas condições são o que tá conseguindo mantê-lo no poder né e talvez né como política de circo e eu vejo muito dessas políticas de circo como cortinas de fumaça né levando em consideração setor da educação sofreu um rombo incomensurável né cortes CNPq né não 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 financia mais pesquisas em humanidades o que por si só já é um um absurdo né setores da saúde perderam e qual foi o único setor que não perdeu né com isso foi o setor da segurança pública por quê? porque é grande parte do seu eleitorado então isso não se faz de maneira ingênua né é aqui um processo político ele está brincando com vidas porque nesse processo político pra tentar continuar o tempo da política né ele tá colocando vidas em risco né então essa necessidade de reafirmação de poder né do manda quem pode obedece quem tem juízo é prejudicial né e aí cabe a gente tá batalhando tá dialogando tá evidenciando essas condições né que pelo menos entrem no campo da discussão pra que isso consiga se modificar em algum momento ou que pelo menos não se repita à frente o Marcos Fontenelle colocou assim por que a ala ideológica da direita e esquerda ficam brigando pelo protagonismo da covid-19 sendo que nesse caso a meu ver é uma briga política Gério Carlito eu sou eu tenho uma avaliação um pouco mais particular pela minha leitura de que aqui no Brasil a gente tenta retirar a ideologia das coisas sabe a gente tenta a gente não quer aceitar que a gente tem nós mesmos e que as outras coisas também tem com tudo até quando você briga com seu irmão caçudo em casa tem ideologia ali no meio o amor do pai da mãe é mais pra quem então assim imagina na área da política então eu nem vejo que existe uma área ideológica dentro da direita e da esquerda dentro dos partidos porque eles são eles têm a sua ideologia quem diz que não tem tem só não quer assumir a gente até brinca e quando a pessoa diz que não tem ele é de direita porque ele está com vergonha mas ele é mas assim todos têm o que eu vejo e aí é importante a gente entender que por mais que nos escandalize a pandemia é uma oportunidade política para quem é candidato para quem está no poder é uma oportunidade eu já cheguei a dizer isso numa aula Bolsonaro perdeu a oportunidade de sair como melhor presidente da história do Brasil porque se ele tivesse feito o básico o básico o básico do controle da pandemia nem o Lula ganharia dele no ano que vem porque o que a gente ia dizer desse homem ele arrancava a boca na esquerda mas ele fez o contrário ele seguiu a lógica autodestrutiva de certo modo para a moral a política dele tanto é que hoje ele bateu no teto o teto do Bolsonaro é 20 milhões de votos ele ainda tem esse público cativo que não vai mudar porque se identifica com a personalidade específica do Bolsonaro não é nem com o governo é com a personalidade do que ele é mas é o teto ninguém se elege com 20 milhões de votos nesse país mas assim ele perdeu a oportunidade porque a pandemia era uma oportunidade política que alguns políticos souberam aproveitar muito bem fazendo o essencial o seu trabalho de gerir de propor de fazer uma política de controle mais adequada e que saíram grandes desse momento saíram gigantescos desse momento a gente brinca mas assim o próprio Lula não sei se vocês vão lembrar mas a vacina não estava saindo do Brasil no finalzinho do ano passado de repente o Lula fez uma reunião lá com o pessoal que era do Brice e o governo federal se apressou para liberar a vacina aqui porque estava dando uma ideia de que era o Lula que estava fazendo um acordo sem ser nada nesse país sem ter cargo eletivo nenhum então assim é questão de aproveitar a política também é uma ideia de aproveitar oportunidades o pessoal aí das ciências sociais na política onde a gente vê o Maquiavel aquela ideia da fortuna a virtude e a fortuna você tem um momento de sorte mas você tem que saber aproveitar esse momento de sorte aproveitar essas oportunidades para tirar algo daí então eu vejo muito por esse âmbito por mais louco que seja por mais que se tenha levado à morte a pandemia é um espaço de disputa política e que tem essa questão discursiva de quem é que vai contar a história final sobre o que foi feito nessa pandemia sobre como ela foi gerida isso gera votos isso gera apoio para o público em modo geral Bom, eu preciso concordar em ponto e crase com o Rogério e ainda acrescentaria a pergunta do Marcos perdão ou a sua afirmação ao final sendo que nesse caso ao meu ver é uma briga política eu ainda colocaria que é uma briga também econômica a pandemia foi de extrema importância para alguns setores econômicos por exemplo o setor funerário teve dimensões estratosféricas e é até trágico a gente sorri pela tragédia mas que eles aproveitaram a situação acentuaram a situação para que alguns setores vivenciassem isso lembro que no início da pandemia preço de terreno de cemitérios por exemplo chegaram a custar 20 vezes do seu valor original então caixões políticas públicas do que deriva saúde e o Rogério falou alguma coisa aqui e nisso eu quero tocar também é sobre a privatização da saúde gente isso é inconcebível nos Estados Unidos houveram pessoas que entraram em unidade de terapia intensiva e conseguiram sobreviver e saíram com dívida de mais de um milhão de dólares é preferível sei lá posso estar falando uma besteira mas às vezes é preferível morrer a sair com uma vida impagável durante uma vida que você não vai conseguir sustentar não vai ter mais acesso porque se vocês tiverem curiosidade assistam a um documentário do Michael Moore o Cycle o SOS saúde ele mostra como funciona esse sistema de saúde nos Estados Unidos em que se as pessoas não conseguirem pagar as contas o sistema de saúde vai lá e toma sua casa toma seus bens e você fica deriva então qual é essa condição a vida vale a condição dos bens simbólicos dos bens econômicos e essas coisas então por isso nós precisamos valorizar o nosso sistema único de saúde e enfatizo mais uma vez precisamos valorizar o nosso sistema de saúde certo então era isso minha continuidade aqui professor sobre a judicialização das decisões pergunta da Uri Nascimento durante a pandemia de certa forma e fraqueceu as relações União e Estado isso contribuiu e muito para aumentar o número de óbitos na pandemia acho que não é questão ela é um comentário mesmo é um comentário mas é um comentário fantástico porque assim eu não acho que a judicialização ela é um sintoma ela é uma consequência nem acho que foi a judicialização que causou isso porque para chegar lá significa que alguém não trabalhou ou que alguém tentou bloquear processos que eram convencionais para corromperem então a judicialização o judiciário gente ele é um poder que ele tem que ser acionado ele não trabalha voluntariamente então assim o judiciário não pode chegar vou processar aqui o professor Carlin porque ele fala mal com o Bolsonaro não tem que alguém que goste do Bolsonaro ir lá acionar dizer olha aqui o professor lá estava falando mal com o presidente eita Carlin pior que eles estão gostando de processar na lei de segurança nacional pode nem falar mal mas assim tem que ser acionado gente então a judicialização ela é sintoma quando acontece isso é porque algo deu errado lá em cima alguém não fez seu trabalho e óbvio se alguém não está fazendo seu trabalho direito no momento que as decisões tem que ser rápidas para você diminuir contágio diminuir morte especificamente isso morte nós estamos aqui numa discussão este mês se a gente vai vacinar ou não vai vacinar a criança sendo que as aulas começam dia 7 todo mundo em sala de aula não tem mais negócio de híbrido é todo mundo lá 30 quem dá aula na escola pública sabe que é 30 40 às vezes 50 meninos chupando a máscara você olha para o menino e é isso não é que eu estou mordendo aqui a máscara não sei nem para que que serve mas enfim é isso e o pessoal está discutindo se vacina ou não porque o governo federal não quer e está fazendo uma campanha ativa para não vacinar a criança gente a gente com 5 anos de idade o braço não tinha mais nem lugar para a vacina e os pais nem perguntavam para que que era e hoje a gente está criando essas concepções e judicializando até inclusive eu faço um comentário nesse ponto ok a maneira como a pandemia foi gerida esses últimos 4 5 anos no Brasil também tem demonstrado para o público o que é o judiciário mas o brasileiro de modo geral ele sabe que é deputado e presidente essas duas arenas políticas a gente tem uma certa clareza mas o judiciário ele era muito endeusado no Brasil como o campo é a justiça não aqui ninguém é político aqui ninguém toma decisão que não esteja baseado na letra da lei e a gente começou a perceber que o judiciário talvez seja mais ideológico do que o âmbito federal administrativo do que o âmbito legislativo a gente começa a perceber como é que uma decisão muda de um ano para outro a lei não muda de um ano para outro a constituição não muda de um ano para outro mas as interpretações mudaram loucamente assim não é à toa que o Lula vai ser candidato ano que vem não é o bondade do STF é porque foi um negócio tão contra senso foi foi uma utilização tão ideológica da constituição para impedir a candidatura dele em 2018 que não teve que nos segurar chegou um momento que não a gente tem que voltar para o normal porque senão a gente vai ter que deixar outras coisas piores passarem então a gente começa a perceber que o judiciário ele é um poder ele é um dos três poderes gente e ele não está apartado do mundo os caras que estão lá eles têm intenções têm interesses políticos ideológicos que eles levam em conta não é à toa que a gente está morrendo de medo agora porque o Bolsonaro botou duas pessoas e perdeu dele lá dentro infelizmente um é daqui do Piauí não sei se ele lê a constituição e tomou alguma decisão mas está lá eu acho que vou acrescentar rapidinho uma coisa que os debates principalmente no que diz respeito aos estados do Nordeste alguns estados do Nordeste precisaram entrar no processo judiciário para poder se utilizarem das medidas de saúde pública de contenção do vírus porque evidentemente Bolsonaro perdeu na região do Nordeste então é meio que um processo de vingança eu interpreto eu faço essa leitura disso então se fez necessário entrar na justiça para executar o óbvio Daniel Fernandes pensar no futuro do Brasil é tão angustiante sempre estou imaginando como será nos próximos anos em especial no que diz respeito à educação no país Karina passa mais outro comentário para fazer um bloco porque o Rogério vai precisar sair logo logo e as carentas que eu faço não vejo a hora ao Luan não vejo a hora de vê-los na ONU discursando eu poder dizer oh não só conheço como estudei com eles orgulho demais de Carlito e Rogério sinto-se fortemente abraçado este Luan com certeza estaria fazendo trio lá na ONU com vocês Marcelo a eleição do Bolsonaro é didática no sentido de nos fazer entender que os pensamentos simpatizantes da ditadura e do nazifascismo ainda são muito presentes em nosso país mais outro comentário para desfazerem as explanações dele Karina Ladjane muito triste a realidade que vivenciamos atualmente com total descaso por parte do presidente mas também daqueles que compartilham da opinião do mesmo pois é concordo sim Pedro a frequência já foi passada Sarah passa novamente a frequência por favor essa pergunta é interessante estou lendo aqui estou no chat tem uma pergunta aí eu estava lendo aqui já para ti Luísa porque é um lugar do Chico porque é um lugar do Chico Laranja e do Boris Johnson que mesmo negacionistas inicialmente passaram a apoiar a vacinação o atual presidente continua nesse rolê anti-vax o que o diferencia o Rogério já deu uma resposta anteriormente quando ele fala a profecia o que ele disse lá em 2017 que o ofício dele é o que? matar o Carlito estava certíssimo na perspectiva não foi o Carlito não foi o Rogério não foi o Carlito estou aqui até considerando o que diferencia a lógica do Bolsonaro é se manter em cima da sua promessa eleitoral do seu grupo do seu nicho agora o que diferencia por exemplo o Chitos e o Boris Johnson é porque são outros centros políticos são outros debates são outras forças políticas lá ele não consegue se manter lá eles não conseguiriam manter talvez se quisessem eu acho que até ficariam nessa balela de antivacínio e tal mas ali há uma discussão muito mais forte mais enfática com a própria população que ocasionou ou empurrou-vos a contra gosto a mudarem as decisões fato que aqui no Brasil não aconteceu eu não cheiro nenhuma vírgula nenhum ponto nenhum acento no que vocês falaram a mudança a mudança de público são dois países diferentes a gente vai ter a Europa com Johnson na Inglaterra aliás eu acho que o Carlito ele ressalta sempre a uma questão econômica eu acho que isso é muito relevante nos Estados Unidos e Inglaterra são produtores das vacinas que a gente está comprando no planeta todo como é que você vai fazer campanha contra as grandes indústrias farmacêuticas no próprio país então isso pesa também como algo que os políticos tem que ver além disso são países que tem uma cultura científica mais desenvolvida tem uma certa tem uma valorização da ciência maior apesar de isso não se se refletir muito nos líderes que encabeçam mas existe também essa pontuação no entanto a gente vê o quanto essa a campanha negacionista impactou mesmo esses países veja o Brasil hoje é muito mais vacinado do que Estados Unidos do que Inglaterra mesmo com todas as nossas dificuldades isso não por uma questão de vontade política mas porque o público a população americana e a europeia ela acabou assimilando muito forte essa negação da vacinação os Estados Unidos vêm de vacina para fora e nunca conseguiu vacinar todo mundo que está lá porque se desenvolveu bastante essa campanha é antivacina além disso acho que tem uma coisa interessante também é que o Bolsonaro ele se elegeu já da metade para o fim da era Trump nos Estados Unidos então os americanos já tinham percebido o erro que foi eleger alguém que não tinha um compromisso com a democracia então era um país que se vendia como o mais democrático do mundo como a referência de democracia para qualquer outro país e o Trump o Chitos como nosso colega ele massacrava essa imagem democrática dos Estados Unidos e com uma pecha muito racista também a gente sabe que o que garantiu muito a vitória do atual presidente americano foi a população negra que votou massivamente muito por causa da questão racial americana também que o Bolsonaro também repete muito aqui ele escolhe o anti-herói para estar em cada ministério é o negro que defende o racismo que está lá no Palmares querendo até mudar o nome para Instituto Princesa Isabel pessoas que são contradas à educação para estar no Ministério da Educação médicos que são anti-vacina para estar lá no Ministério da Saúde então a gente vê esse alinhamento mas assim o Bolsonaro ele perdeu o time eu lembro muito do Balma o Balma disse que o governo não vai mas uma hora ele volta o Bolsonaro pegou na hora que estava lá no topo ele começou a voltar começou a voltar para uma zona mais democrática começou a voltar para uma zona mais progressista e a gente já sentiu isso na América Latina com as eleições da Colômbia com as eleições do Chile a constituinte do Chile finalmente dando um pontapé na herança da ditadura coisa que o Brasil precisa fazer a gente fez uma constituição linda mas a gente esqueceu de dar um pontapé na ditadura prendendo alguns generais aí que fizeram coisas horríveis nesse período da nossa história eu acho que tem uma análise que eu digo só para finalizar o final final mesmo acho que a gente pecou quando a gente não prendeu o Bolsonaro no impeachment da Dilma quando ele homenageou o brilhante Ustra a partir daquele momento ali a gente abriu mão de nossa constituição então acho que ali foi o início do nosso precipício o início do fim gente eu estou impressionadíssima encantadíssima maravilhada com essa mesa redonda de vocês dois duas crias do curso de ciências sociais da UESP o céu não é mais limite eu peço desculpas aqui aos nossos as pessoas que estão nos assistindo ao vivo é porque o Rogério tem um outro compromisso agora às quatro horas e ele precisa se retirar mas às dezoito ele volta novamente com a palestra sobre antipartidarismo importantíssimo vocês assistirem e agora às quatro nós vamos ter o GT Aspectos Antropológicos da Morte com o professor Alexandre Paes Almeida e seguida das cinco às seis da tarde vamos ter a oficina sobre a questão espacial da discussão da política com o professor Clodson dos Santos que até foi citado viu Clodson porque o Clodson está assistindo vocês que legal um abraço Clodson pois é até colocou parabéns Rogério e Carlito a gente fica babando a gente fica muito feliz com o sucesso do desenvolvimento nacional de vocês então uma coisa que eu gostaria de destacar aqui que vocês falaram rapidinho a questão de certas certas expressões que o Carlito usou como presidente influência e outra coisa as falhas logísticas certas essas falhas não foram propositais não foram não tiveram um objetivo propositalmente calculadas porque já que a especialidade do atual presidente é matar eu acredito que tenha sido proposital favorecendo ainda mais esse esquema fraudulento porque essa ingerência do governo federal no combate à pandemia foi um esquema fraudulento que favoreceu determinados grupos que o apoiam tanto é que não só aqui no Brasil mas mundo afora os mais ricos ficaram ainda mais ricos e os mais pobres ficaram ainda mais pobres como aquela música das meninas que é de cima o de cima sobe o de baixo desce a educação e saúde nunca foram comunista no Brasil é de forma bem sintética educação e saúde nunca foram prioridades para o atual governo federal vocês falaram não só a saúde não só a educação nenhuma das áreas importantes da vida foram prioridades né como vocês muito bem colocaram o atual presidente o atual governo coloca nos principais ministérios anti-heróis né pessoas que representam o contrário daqueles daquelas pastas né no meio ambiente alguém que quer destruir o meio ambiente na secretaria de cultura alguém que quer destruir a cultura que não entende nada de cultura a mesma coisa na educação saúde e eu concordo o bolsonarismo está além de Bolsonaro Bolsonaro ele já está derrotado mesmo ele já está ele já está fora do jogo né ele só está sendo mantido uma questão de formalidade né mas o bolsonarismo está realmente além dele e aí é onde que nós precisamos né ter toda a cautela ter todo o cuidado e trabalhar né na frente aí contra a a expansão dessa perspectiva ideológica que é o bolsonarismo né é uma política ideológica né política ideológica e o SUS como vocês muito bem falaram fundamental eu acho que o SUS impediu o massacre maior no Brasil por conta da covid né o SUS impediu um massacre maior continua impedindo porque agora o SUS está duplamente impactado tanto com a covid como com da ômicron e agora por causa da 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 de influenza e ainda por cima tem a junção né das duas né ontem a enfermeira Carlyane Uchow que esteve conosco ontem à noite ela disse que já teve um caso de uma pessoa que pegou covid influenza e dengue ao mesmo tempo em Minas Gerais né então vocês verem aí e a gente está né dengue chikungunya zika períodos chuvosos né não só aqui no nordeste em outras regiões também pois gente era isso muitíssimo obrigada por mim eu ficaria mais tempo aqui mas Rogério está realmente atrasado já estou atrasando ainda mais o Rogério muito obrigada por estar aqui conosco e muito obrigada Carlito muito obrigada Rogério vocês são maravilhosos são fantásticos e obrigada Karina que está aqui na gerência a diretora geral do estúdio Nips foi ter a transmissão abraço